Oração da manhã e para todo dia 19 de julho 2023, oração de São Jorge Guerreiro para fechar o corpo e abrir caminhos. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Amadas e amados, bom dia, como vocês estão? Estamos começando mais um belo dia, vamos juntos orar e agradecer por essa linda manhã, mais uma oportunidade para evoluirmos e sermos úteis aos que nos cercam, Ao iniciarmos o dia sentindo gratidão, lidamos melhor com qualquer problema e adversidade que porventura encontrarmos, que o Senhor esteja presente em cada passo, em cada pensamento e ação que realizarmos no dia de hoje. Nossa frase do dia é, não é a felicidade que nos torna gratos, mas a gratidão que nos torna felizes. De Martins Seligman, sem gratidão não há felicidade, quando somos gratos, até as coisas mais simples nos trazem alegria, e abrem caminho para novas conquistas. Oremos agora por proteção e prosperidade. Escreva seu nome, de seus afetos e todos os seus pedidos nos comentários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta quarta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho. Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com o Teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles com a Tua graça e a nossa colaboração encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir suas necessidades. Abençoa os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram. Por intercessão de São José Operário, proteja a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração de São Jorge Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, Tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, Codas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo Me proteja e me defenda com o poder de Sua Santa e Divina Graça, Virgem de Nazaré. Me cubra com o Seu Manto Sagrado e Divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com Sua Divina Misericórdia e Grande Poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas, Defendendo-me com a Sua força e com a Sua grandeza, E que debaixo das patas de Seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quarta-feira Eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir, que me fará cada vez mais próspera, assim seja. Mantra do mês de julho O mês de julho me faz plena de saúde, oportunidades e vitórias, em todos os aspectos de minha vida e da vida de meus afetos. Assim é, e assim será. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja, amém. Benção da família Que Deus abençoe esta família com amor, paz, prosperidade, união e felicidade. Que ele esteja sempre presente em vossas vidas e vos guie em todos os momentos. Que a união e o respeito entre vós sejam sempre fortes e que possam superar juntos todos os desafios que a vida vos apresentar. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora sua vida está protegida, saudável, em paz, felicidade, e prosperidade, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem. Sinta-se, perfeitamente bem. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Amém.